Bom, agora a gente tem que falar da violência que mata mais do que a guerra da Síria. Estamos falando do Brasil onde uma pessoa é assassinada a cada nove minutos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O assassinato foi na calçada, na orla de Aracaju. Igor de Faro morreu sem reagir. Os criminosos fugiram. Sergipe é o estado recordista em mortes violentas. Em 2015, 57,3 pessoas assassinadas para cada 100 mil habitantes em 2015. Alagoas e Rio Grande do Norte vêm na sequência. Em todo o país, 58 mil pessoas foram vítimas de mortes violentas no ano passado. 160 assassinatos por dia, um a cada nove minutos. Para quem vive aqui, pode até ser difícil de acreditar. Mas São Paulo registrou a menor taxa de homicídios do país em 2015. É a primeira vez em 10 anos que o estado ocupa a última posição no ranking da violência letal. Não tem que comemorar, é longe do ideal. Tem que melhorar. Aqui é o melhor estado, eu não consigo imaginar o que esteja lá em último. O levantamento levou em conta as mortes violentas e intencionais, como as provocadas em confrontos policiais. Por dia, nove pessoas perderam a vida no ano passado, vítimas da polícia. Há uma aposta de que, para você controlar o crime, para você reduzir a violência, você tem que, na verdade, se utilizar de mais violência. E a gente tem verificado que isso não tem trazido bons resultados. A gente não está se sentindo mais seguro por causa disso. São os números que revelam a gravidade do problema. Entre 2011 e 2015, foram assassinados mais de 278 mil brasileiros. Quase 23 mil a mais que a guerra da Síria, que choca tanto o mundo. É hora da sociedade brasileira refletir se é nessa posição no cenário internacional que a gente quer ocupar, como campeão de mortes violentas.